Por causa disso, eu acabei tomando muitas decisões erradas. Mas você me ajudou a encontrar o caminho certo, Naruto. Eu sempre te observei, recorri atrás de você, sempre tentando te alcançar. Sempre querendo estar ao seu lado. Você me mudou, Naruto. O seu sorriso me salvou. É por isso que eu não tenho medo de morrer. Se for pra proteger você. Eu não tenho medo. Porque, Naruto, eu amo você. Eu não tenho medo. Então, eu não tenho medo de morrer. Renata! Eu não vou conseguir chegar perto do Naruto assim. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não vou deixar que acabe assim. Se existe uma chance de alcançar ele, eu tenho que tentar. Quatro, suave, punho dos leões gêmeos. Nagato! Agora é minha chance! Mais uma vez! Hinata! Aaaaaaah! Aaaaaaah!